Fã! Eu sou a Eduarda Chega seu pedido com o canal Eduard Pigpack E hoje estou começando mais um vídeo Mais um exemplo de faixa Da faixa amarela a ponta verde E a faixa ponta verde Pra ir pra faixa verde Mas antes de começar este vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E aperte o sininho Então é só te deixar o pessoal pra receber todos os vídeos Eu estou aqui com o Denis Vem Denis Mas também está aqui o Denis Da batida do pó Então, depois ele vem e aí está, mas eu já mostro ele, então vamos ver se fiz a justiça. Tem mais dois alunos para chegar, então eu vou passar algumas informações antes de eles chegarem, mas é rápido. Daniel, pode ver que leva, deixa um beijo. Tem muito índia, montagem, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, 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 doze, quatorze, 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 quator E aí 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 E aí